Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, o programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre conceitos de sapatos. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar essas questões, o empresário Williams Moreira dos Santos, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Williams, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, uma grande alegria e uma imensa honra recebê-lo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, agradeço pela oportunidade, que dá um espaço para quem está realmente tentando crescer no mercado de trabalho. Que legal, essa é a missão do programa Empresários em Destaque, da visibilidade para os empresários aqui de Santa Bárbara do Oeste e também, claro, das cidades vizinhas. E eu queria começar a nossa conversa aqui, quando a gente vai falar sobre conceitos de sapatos, eu acho que é uma questão que, em linhas gerais, acho que todo mundo já pensou em levar um sapato para consertar. A questão que eu gostaria muito de saber é, quando vale e quando não vale a pena? Gostaria que você falasse sobre isso. Hoje a gente tem que avaliar muitas questões hoje. A questão de, a parte de fornecimento de calçados que hoje se encontra no Brasil. A gente tem muito o que perder com a pirataria, que seriam as coisas que vêm de fora. Sim. Então a gente acaba perdendo um pouco da qualidade do que a gente oferece para o cliente. Então a gente tem que brigar nesse mercado de trabalho também. Então entra esse consenso de a pessoa que tem o calçado e tem o apreço por aquele calçado e tem a questão do valor. Então a gente tem que avaliar no termo geral. Deixa eu entender o que você está falando. Você está dizendo que consertar um sapato de produção nacional, existem mais possibilidades do que um sapato vindo de fora aí, você está dizendo? Não assim, a 100% dessa forma. Seria o que? Muitos calçados que vêm de fora vêm com a qualidade inferior. Por quê? Por conta da pirataria. Muitas das vezes não vêm também. Mas a questão é valores dos calçados que vêm de fora. Então às vezes vamos supor, se eu compro matéria-prima aqui no Brasil, eu sei que a matéria que eu estou comprando tem que ser a matéria de qualidade. Então tem um valor pela matéria. Então aqueles materiais que vêm de fora, que são esses calçados piratas, tem um valor mais simbólico. Então muitas das vezes não compensa para o cliente querer arrumar um calçado dessa maneira. Porém também, o cliente tem um apreço pelo calçado. Por mais que seja mais simples que for. Vamos dizer um valor. Um calçado hoje custou 80 reais, assim para você, digamos. E o valor da minha mão de obra, no caso, seria para trocar uma sola, um exemplo. Sim. Hoje, vamos supor, estaria em torno de 55 a 60 reais para fazer a troca de uma sola. Um exemplo, tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas eu paguei 80. Mas às vezes o apreço pelo seu calçado, você vai falar assim, poxa, eu não vou achar desse porque esse aqui foi uma edição única. Uma coisa foi uma coisa momentânea. Então eu não vou conseguir achar outro igual a esse. Então tem essa questão também. Aí vai também do cliente olhar para isso, né? E também vai do cliente me perguntar se realmente compensa. Então nessa parte eu vou falar que não compensa, né? Pelo valor. Mas pelo apreço do cliente, acaba compensando. Ah, entendi. Ou seja, o relacionamento afetivo que o cliente tem pelo sapato. Às vezes ele ganhou aquele sapato de alguém. Por esse aspecto, você acha que compensa? Isso, principalmente quando os materiais são de boa qualidade. Vamos supor. Vamos dizer que você tem algum parente querido que veio a óbito, por exemplo. E esse parente querido para você, ele lhe deu uma coisa que te fez muita... Fala. A gente te fez lembrar de muitas coisas na sua infância. E se passaram anos, ele não perdeu a qualidade. Porém, tem um extravio, alguma coisa bateu, ou fez algum raso, algo do tipo. E você tem muito apreço por aquilo. E como aquilo lá foi de geração espaçada, não tem uma maneira de você chegar aí e falar assim, não, eu quero um novo. Então, a única pessoa que vai poder te auxiliar nessa parte vai ser nós, nós sapateiros. Porque a gente vai lá, a gente procura o material adequado, a linha adequada, o procedimento para fazer adequado, para não ter um extravio maior. Entendi. Eu quero, nessa nossa conversa, concentrar um pouco aqui a sua fala na questão do conserto dos sapatos femininos. Queria saber, quando a gente está falando de sapato feminino, quais são as principais demandas que as mulheres levam lá para você e o que elas pedem para consertar? Hoje? Eu acho que hoje, se for para daqui até 10, 15 anos, a maior demanda é a troca de, assim como alguns clientes eles chamam de saltinho. Mas para nós que somos, que somos, que trabalham nessa área, o nome se fala taco. O que é esse taco? É aquela pequena borracha que vai na ponta do salto, aquela que segura todo o peso da pessoa. Então, aquilo lá para a gente se chama taco. Para os clientes que não conhecem, lógico, se chama saltinho. Então, esse aí é um dos fatores maiores que vem. Tanto também, assim, para feminino, quanto masculino também. Muitas, muitas das vezes a gente se depara com calçado masculino que simplesmente a sola está intacta, a parte da frente, né, que é onde você apoia o peito do pé, e a parte do calcanhar, onde ele tem um apoio mais do peso do corpo, ele começa a danificar. Então, a gente também faz esse procedimento de troca do salto, entendeu? Do saltinho, no caso, né, algumas pessoas. Então, a maior demanda hoje é a troca de saltinho, que é o taco. É uma coisa que estraga muito rápido, porque você imagina, tem salto que é de 3 milímetros, tem salto que é de 5 milímetros de espersura. Então, imagina você, esse salto, suportar 60 quilos, 80 quilos. Então, o desgaste é muito rápido, muito rápido. Então, é uma coisa que vem frequente, principalmente agora no frio, que é uma época que as mulheres usam bastante bota. Então, é uma coisa que, tipo assim, esses calçados ficam parados, sei lá, 5 meses, aí começam a vir a usar de novo, ou estraga mais fácil. Porque estava parado, e acaba ressecando, ou acaba derretendo. Então, na hora que o cliente vai usar, acaba danificando. Então, é uma coisa que sempre está sempre vindo, coisa que não para de vir. Esse táctico que você se refere, ele é feito de que material? Ele tem plástico, né? E o outro é polietano. Esse polietano é um que os nossos fornecedores falam que faz menos barulho do que o... O de plástico? Isso, o de plástico. Perdão. Que legal, que legal. Falando do... Saindo do calçado feminino para o masculino. Aí, nós estamos falando, então, do sapato dos homens. Quais são as principais demandas que eles levam para você? A maioria, a maioria são sapatos sociais. Sapatos sociais é uma das coisas que mais entram lá para mim. Colagem, dá... Fala lá, engraxar, que é passar aquela passa para dar aquele bilho, alçar a cor do calçado. Troca de sola, bem constante. Tem mais... Pinturas. Pinturas, que a gente também faz pintura em calçados também, né? Desde quando o calçado aceita o nosso esquema de pintar, que seria a cor, entendeu? Mas tem alguns tecidos também que aceitam pinturas. Então, esse é o maior... Parte, assim, da parte dos calçados masculinos. Colagem, pintura, a troca de salto, como eu falei para você também, né? E... Engraxar. Há um pouco que vem, assim, também, tênis. Só que o tênis é um cuidado um pouco a mais. Porque nem... É... Todos os tênis aceitam... É... A maneira... Com que a gente vai ao trabalho. Que nem o... O sapato masculino social, ele aceita a colagem, aceita a costura, né? Tanto a costura vem original de fábrica, tanto a costura a gente pode colocar manualmente. Então, nos tênis, não... Alguns tênis não aceitam esse tipo de processo. Então, aceita só a parte de colagem. Então, é... Esses são os maiores fatos. Tênis, tênis e o sapato social. Willis, deixa eu aproveitar e fazer uma consideração aqui. É uma observação minha, uma leitura minha. Também não estou dizendo que está certa, tá? Quando você fala de engraxar, eu observava no passado, quando tinha muitos garotos que engraxavam os sapatos, e eu percebo hoje um número muito reduzido, para ser sincero, às vezes até já faz um certo tempo que eu não vejo. Esse processo de engraxar foi substituído, hoje é feito pelos sapateiros, a partir de uma máquina. Como é que é feito isso? E o resultado é melhor? O que você falasse sobre essa questão? A questão de a gente engraxar calçados funciona tanto manualmente, como em máquina. Manualmente, a gente tem aquela questão de ver como que o calçado vai se comportar adiante a parte de você passar a graxa, a parte de você escovar. Quando é no maquinário, que seria um... como é que fala? É uma escova rotativa, corre o risco também de acontecer algumas avarias. Então, é poucos que hoje a gente faz ele na base do maquinário, e a maioria que são feitos hoje são feitos à mão. Aí, você falou para mim a questão que foi se perdendo essa... essa doutrina de ter pessoas engraxando calçados no meio da rua. Eu acho que isso vem também de geração, né? Quando a gente passa... Quando os pais passam a informação mais para o filho, ou o filho vendo o pai fazendo aquilo ali, acaba tendo um apreço pela questão de trabalho. Então, acho que foi se perdendo com o decorrer do tempo mesmo. Então, hoje a gente não vê mais pessoas no meio da rua, né? Fazendo esse tipo de trabalho. Aí, acabou indo para um salãozinho que é uma sapataria. Então, muitas pessoas não vêem mais para sempre por conta disso também. Que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Williams Moreira dos Santos sobre conceitos de sapatos. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias. E podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos, hoje e no futuro. O que você escolhe e compra, muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano. Inovando sempre, rumo a uma economia sustentável. Plantando um futuro melhor, e crescemos junto com ele. Tchau. 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 Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa com o empresário Williams Moreira dos Santos sobre conceitos de sapatos. Williams, eu queria aqui aproveitar esse início do segundo bloco para que você faça um pouquinho da sua história empreendedora para a gente entender a relação empreendedora com a escolha da área do conceito desse apatio. Vamos lá. No começo do... que eu vim para cá em 2008 para o estado de São Paulo. Sou do norte, nortista. E eu vim com o intuito de tentar crescer na vida. A gente sempre está de lá com esse intuito. E se abriu várias portas para mim. A primeira porta que abriu foi com o meu irmão, que nesse caso, nessa época, ele era chaveiro, nessa época. Então eu tive um pouco também de experiência na área de chaveiro, nessa época. Porém, a gente não acabou dando muito certo em nós dois. E nesse meio tempo aí eu tinha que procurar uma outra maneira de tentar ganhar a vida. Rapaz novo, na época, 18 anos. 18 para meados, isso. 18 para meados é de 19. Então eu tinha que achar um meio sem ganhar a vida. Foi aí que eu conheci essa área, que é a área de sapateiro. Nessa área aí, eu fiquei... Nesse começo de tempo, eu fiquei três anos. Eu... Isso, três anos. Porém, não foram os três anos seguidos. Foram três anos, tipo, um ano, fiquei lá e passou-se dois anos, eu... Perdão. Um ano eu fiquei lá, aí no próximo ano eu entrei para uma empresa, que era a ramo de gráfica digital, né? Travaí com eles um ano e meio, eu voltei, saí da empresa, eu voltei para a sapataria novamente, fiquei mais um ano com eles de novo, voltei novamente para a mesma empresa de gráfica, me chamaram de volta e eu acabei saindo de novo. O que aconteceu? voltei para a sapataria de novo e eu não achava que eu ia ficar lá e realmente não fiquei. Próxima... Aí, entrei para a próxima empresa, que é uma empresa muito forte da região de Santa Bárbara, hoje ela é multinacional, ela. Ela tem um valor, eu acho, muito grande no mercado mundial, para os todos. fiquei lá oito anos e dentro desses oito anos que eu fiquei lá, eu tive uma pausa, uma pausa, isso, isso me era de cinco anos de empresa. Aquela pausa que eu falo assim, é... fiquei um pouco meio... como é que fala? Não focado 100% na empresa e eu acabei tendo aquela curiosidade de voltar a ver os meus colegas antigos. aí voltei para ver eles e tal e acabei dando um suporte nesse meio tempo de trabalho para a mesma pessoa que me ensinou a trabalhar como sapateiro. E se passaram cinco anos que eu tinha ido lá conversar com ele e tal, o que aconteceu? Desses cinco anos não mudou nenhuma rotina em relação como que faz um conceito de calçado dentro da minha cabeça. Então, resumindo, fiquei cinco anos fora, mais de cinco anos fora, no caso, que teve a estadia de outras empresas. Mas, cinco anos fora e não mudou a minha postura diante do trabalho em relação à área de sapateiro. Foi onde que veio aquele plin na minha cabeça. O amigo do negócio. Por que que eu estou trabalhando para outros se eu posso simplesmente tentar caminhar com as minhas próprias pernas? E essa ideia foi amadurecendo não foi amadurecendo na hora que deu esse plin. Foi amadurecendo porque onde que eu trabalhava o piso salarial era muito bom. Muito bom mesmo. Então, eu fiquei com o pé atrás, com receio de perder aquela toda minha carreira que por fim acabou com oito anos. De perder toda aquela minha carreira, de perder todo aquele respeito dentro da empresa. Respeito assim, o meu espaço, que eu quero dizer, dentro da empresa e passar dois, três meses eu ficar desesperado porque não deu certo os meus pensamentos. E foi amadurecendo aos poucos. Amadurecendo nessa brincadeira de tentar virar o próprio negócio, ter o próprio negócio, foi vindo a ideia. Ah, onde que eu vou conseguir dar os materiais? O que seria o básico para começar? Nisso eu fui pesquisando. Fui pesquisando com um amigo, com outro amigo, com meu irmão, com o próprio sapateiro que me deu toda a orientação do que eu sei hoje. Entendeu? Que hoje eu agradeço muito a ele por conta disso. E ele falou assim, não, você quer? Vamos atrás. Aí veio uma bancada, veio um fala, veio um esmerilho, que é um esmerilho, né? veio uma máquina de costura, veio uma braqueadeira, que é onde a gente dá o polimento e dá acabamento. Veio uma outra máquina de acabamento para mim e veio a máquina-chave, que é a máquina que a gente fala que é a máquina de remendo, que é aquela que a gente usa para fazer pequenos detalhes em calçado. Que é uma coisa única, é uma coisa muito, muito cara e o que eu tinha mais medo de conseguir, que era esse material. Aí depois disso daí eu falei, não, agora vamos colocar o pé no chão, vamos tentar coincidir os meus horários de trabalho que eu tenho na empresa com esse trabalho aqui fora e com isso veio a ajuda da minha esposa, ela aproveitou para me ajudar também. Então, junto com ela eu consegui engatilhar quando eu pensei que não, eu estava andando e agora com a fé de Deus estão andando sozinhos. Que legal, que legal, que bacana. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma, eu acho que um procedimento dentro das sapatarias que ela é praticamente uma regra da classe de vocês que é a questão da retirada do calçado. Eu queria muito saber, no seu caso, existe tempo quando o cliente não retira e deixa lá e vai para a doação, não vai, como isso é tratado combinado com o cliente? Existe tempo sim. Hoje tem que existir o tempo, né? Hoje, como a gente trabalha sempre com demandas grandes, então a gente não consegue segurar aquele produto por muito tempo. Vamos imaginar que a gente tem um espaço de 10 metros quadrados. Lá tem maquinário, tem material que a gente usa, matéria-prima, tem balcão, então tem um espaço ali para cada coisa. Vai chegar a um certo ponto que a gente tem tanto material que a gente não vai conseguir ter um espaço para outras coisas, que seria outra demanda de produto, outra demanda de materiais. Então, no caso, essa questão de data, de saída de entrada, a gente tem esse controle, controle e organização, né? e ainda também a gente não perder esses calçados e também acho que a gente não perder o nosso trabalho também. Então, a gente tem que colocar uma data de entrada, tem que colocar uma data de saída e tem que colocar também uma data de retirada após essa data de saída para evitar o acumulamento de materiais que não faz mais parte. se a gente já consertou, se já deu a saída, o cliente tem que vir retirar. Senão, tanto ele vai perder quanto eu vou perder. Então, hoje, geralmente, a data de prazo de entrega de material que eu dou para o cliente hoje, o máximo seria de uma semana e meia na entrega. Agora, para o cliente retirar, a partir da data de entrega é 90 dias. Caso contrário, o cliente não consiga vir retirar, se ele entrar em contato comigo dentro desses 90 dias, a gente ainda consegue segurar. Você fala assim, não, eu estou indo aí tal dia retirar com você. Eu passei por tal coisa porque a gente não sabe como é que está a vida do ser humano. Certo? A gente está preso dentro da loja, mas o mundo lá fora está andando. Então, a gente não sabe. Então, a gente pode ter esse bom senso também, mas a data realmente mesmo para tirar mesmo é para que não fique acumulando material. e nessa linha da questão da retirada, recebimento do serviço, como é que funciona? Geralmente, assim, muitos clientes às vezes abordam a gente via celular, hoje o forte é o WhatsApp, no caso. Geralmente, eles abordam a gente pelo WhatsApp. Só que eu falo para todos os meus clientes que a gente não tem, a gente não consegue avaliar um produto vendo assim por imagem. Que nem muitas imagens é uma imagem boa, entendeu? A maneira com que a pessoa tira a foto fica menos visível, mais visível. Enfim, quando a gente, a hora que o cliente chega para a gente com material em mão não é aquilo que a gente imaginava que estava na foto. Ou seja, aí não dá para passar o orçamento através do WhatsApp. Então, o que acontece? A gente vem com o produto, a gente faz a avaliação na hora ali junto com ele, entendeu? Explica o que está acontecendo, explica a maneira como que vai ser feito o trabalho, entendeu? O material que vai ser usado, certo? E passa o valor para o cliente. Nessa hora, a gente também passamos a data de entrega. Vale ressaltar que nem todo mundo tem um tempo grande de espera, mas a gente também tem um tempo realmente de trabalho. tem pessoas que realmente tem a necessidade. Vamos dizer assim, assim você mesmo, William, eu trouxe esse sapato masculino aqui só que ele está descolado, cara, e eu amanhã estou indo viajar para, sei lá, em São Paulo, só que eu não consigo comprar nada agora e eu gosto muito desse calçado. Então, tipo assim, não é que eu vou querer passar o seu calçado na frente de outros, de outros trabalhos que já está agendado. Mas nesse caso, a valenda na hora é uma necessidade, entendeu? Então, existe casos necessitados. Sempre vai existir, né? Então, a gente também tenta priorizar essas coisas. Eu estava até comentando na segunda passada com a minha esposa em relação a... Desculpa falar, tá? Sim. Em relação a bag de motoboy. Sim. Às vezes, a gente olha assim, o motoboy faz o quê? Entrega. Sim. O que que ele usa para a entrega? A bag. Aquilo ali é o... O instrumento de trabalho. O instrumento de trabalho dele, entendeu? Então, vamos supor, se ele chegar aqui hoje para mim e falar que precisa para hoje, é só realmente se não tiver condições de consertar aquilo. Porque se tiver condições de consertar, eu entrego no mesmo dia. Por quê? Porque eu sei que a maneira é o instrumento de trabalhar. Que ele tem para ganhar o ponto de trabalho. Então, é assim que a gente funciona. A gente passa o orçamento, entendeu? Passa a data de entrega, bonitinho, certinho. Vai ter casos que vai ter aquela prioridade, realmente, não porque a pessoa ter uma... aquele capital maior, que tem pessoas que também olham para isso. Mas não, às vezes é a necessidade da pessoa mesmo. Tem necessidade que a gente tem que ajudar. A gente tem que entender o cliente também. Que legal, que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Williams Moreira dos Santos sobre o conceito de sapato. Nós vamos agora para o intervalo comercial e a gente volta na sequência. Um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem o Hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-624-4724. Balan Supermercado, Rua Florino Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Validado sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. da prazer e alegria Toma esportivo todo dia Esportivo faz bem Bem na minha mesa e na sua também O refrigerante do prazer É porque é bom O refrigerante dos amigos Vem comigo também Refrigerante esportivo Teste o Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação e sustentabilidade Fabricado com qualidade e tecnologia Pizzaria Um amor de pizza Sabor e qualidade em cada fatia Experimente as nossas maravilhosas pizzas Feitas com muito amor e carinho e claro Com ingredientes de primeira qualidade Peça hoje mesmo pelo Disque Entrega 19-22-21-8944 Ou pelo WhatsApp 19-993-58-2288 Pizzaria Um Amor de Pizza Localizada na Rua Duque de Caxias 455 Centro de Santa Bárbara Aberta de terça a domingo Das 18h às 23h Pizzaria Um Amor de Pizza Quem prova uma vez Vira freguês Tec Plus Tem bom atendimento Tec Plus Tem velocidade Tec Plus Tem digital e fibra ótica Tec Plus Tem suporte rápido Tec Plus Tem o menor preço Garantia Vem pra cá Sem consulta E se você esperar Tec Plus E se você esperar É só ligar Liga agora 19-3457-5412 WhatsApp 19-997-08-5488 Conectando você ao mundo Tec Plus Telecom.com.br Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui para o terceiro e último bloco do Empresários em Destaque desta terça-feira, que conversa sobre conceitos de sapatos. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, o empresário Williams Moreiras dos Santos. William, eu queria aproveitar a oportunidade da sua presença aqui e te perguntar. Além do sapato, existem outros serviços que um sapateiro também faz que é a questão do conceito de bolsas, malas e mochilas. Como é que você organiza essa questão? Como posso dizer? Hoje a gente tem que ser um pouco meio eclético. Antes, quando se falava sapateiro, era o quê? Calçados. Você não via nada a mais do que isso. Se visse alguma coisa a mais, seria cintos. Algo a mais. No máximo. No máximo. Hoje a gente tem que estar bem amplo hoje, porque não tem necessidade só nos calçados. Hoje, os nossos clientes hoje têm várias necessidades. E a gente, vamos falar assim, quem que vai arrumar uma mochila? Uma costureira não tem um, fala, uma estrutura, uma costureira, tá? Cintos de roupa, o que eu quero dizer. Ela não tem uma estrutura para costurar uma bolsa. Ela não tem uma máquina que suporte esse tipo de material. E quando o sapateiro antigo, era só a calçada, mas com o tempo foi modificando. A gente foi pegando, a gente não, eles foram pegando o espaço que tinha, as necessidades dos clientes, foram modificando. Então, coisas que veio que talvez quem foi sapateiro há anos atrás, eu esperava que hoje ia ser dessa forma. Então, hoje a gente consegue dar o suporte para bolsas, consegue dar o suporte para mochilas, para malas. Isso porque quando eu abri a sapataria, eu já avisei isso também. Porque a pessoa que passou todo o conhecimento, ela também já tinha essa estrutura, né? Então, a necessidade de também estar nessa área de mochilas, malas de viagem, bag, costuras mais pesadas, entendeu? Que é em colos mais grossos, essas coisas. Então, a gente tinha que se adaptar a isso daí. E nisso aí, a gente pesquisamos, fomos atrás, máquina adequada, entendeu? Agulha adequada, linhagem adequada, material adequado para poder trabalhar com isso. E vai ter coisas que realmente a gente só vai conseguir dar o suporte a gente sentando, quebrando a cabeça e pensando como é feito aquilo dali. Porque, vamos dizer, o sapateiro de antigo já conhecia como eram feitos os calçados. Já tinha um pré-mode, entendeu? Uma forma, já tinha um gabarito para aquilo dali. Então, é uma coisa que estava sempre constante acontecendo. Se a gente pega um sapateiro de 20 anos atrás, ele monta um calçado de olho fechado. Porque já é uma coisa que já vinha de antes já. Só que como foi se modernizando, né? Então, veio aparecendo essas coisas para a gente dar atenção no trabalho também, né? Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, né? Todas as profissões, elas sofrem as suas atualizações. Mas, até um trabalho artesanal, que é um sapateiro, você acabou de dizer, né? Hoje, não é só sapatos, né? Mochilas, enfim, e outros itens. E aí, a gente tem que pensar como um todo, né? Porque, vamos imaginar assim, vamos dizer que hoje tem uma linha de produção de mochilas. Se a gente parar para pensar, a mochila é montada do zero, certo? São parte por parte. Então, são montadas depois que elas são realmente fechadas, que é para ficar nesse formato. Então, nós que somos sapateiros, a gente tem que tentar entender como que ela é montada. Como que eu posso desmontar aonde precisa fazer o reparo. E pensar como a gente vai ter que remontar. Então, acho que como eu falei para você, a gente teve que ir se adaptando com as coisas para poder, fala, alcançar outros lugares, né? Outras demandas. Outras demandas também, né? E hoje, graças a Deus, é uma coisa que, tipo assim, que sempre a gente faz com certo. Principalmente, mochilas infantis, que é uma das coisas que mais aparece para a gente fazer com certo. Porque a criançada não tem muito, assim, cuidado com as mochilas, entendeu? Com calçados também. Calçados de criança é uma das coisas também que dá muito extravio no dia a dia. Então, é uma coisa que a gente faz sempre. Que legal. Queria que você falasse um pouquinho também sobre o revestimento do salto. Porque existe uma técnica para isso, né? Revestimento de saltos. A gente, hoje, para a gente fazer um revestimento de um salto, hoje, já tem materiais específicos, né? Tanto quanto sintético, quanto coros. Tem que ser materiais finos, certo? Resistentes. E que tem uma grande elasticidade. Porque os saltos hoje, eles são, como é que fala? Eles são, tem várias formas, né? Tem salto ponto agulha, salto grosso, salto médio, alto, baixo. Então, todos os materiais que a gente usa tem que se adaptar a esse tipo de curvatura. Além de se adaptar, tem que também ter um contraste. Ou seja, de acordo com o sapato ou sandália que o cliente está levando para você. Então, na hora desse tipo de trabalho, tem avaliação de cor, de material. Se o cliente não aprova aquele material, daquela cor. A gente tem que ter o trabalho de fazer a pintura. Então, a maioria das cores hoje não são cores primárias, né? Antigamente era o básico, né? Preto, branco, às vezes vermelho, ou vinho, marrom. Então, hoje não. Hoje a gente tem imensas cores de calçados, principalmente no sintético, né? Então, a gente tem que tentar fazer esse revestimento de acordo com como que está a sandália ou o sapato do cliente. Nessa lei, preciso saber também da questão da diminuição do salto das mulheres. A diminuição do salto vem assim com frequência. Vem assim com frequência, porque quando as mulheres são novas, elas não ligam muito para a altura, né? Mas mal sabendo que futuramente tem um leve desgaste, tanto joelho como tornozelo. A coisa é meio complicada. Se hoje as mulheres fossem pesquisar realmente se fizessem bem usar salto alto, elas não usariam. É só um detalhe só, tá? Sim. E como é que fala? Hoje a gente diminui salto a base de avaliação da plataforma, ou seja, da base de apoio do calçado. O que é essa base de apoio? É aquela curvatura do calçado. Sim. Tem algumas curvaturas de calçado que ela é flexível. Ela consegue ter uma leve, olha lá, uma leve, acho que ele não é firme, tem uma, é mais frágil, ele consegue ter um pouco de flexibilidade. Então esse pouquinho que tem essa flexibilidade, a gente consegue estar avaliando e vendo a altura, ou seja, o tanto que a gente pode fazer diminuição. Ah, é um centímetro, ah, é dois, ah, não pode diminuir, entendeu? Porque às vezes a gente acaba falando que pode diminuir, tá? Mas quando a gente vai olhar para o sapato do cliente, a gente não pode, mesmo tendo a flexibilidade. Porque o formato do calçado, o jeito que ele foi fechado, não permite que a gente tente deixar ele mais reto. Porque aí, tanto quanto a plataforma e tanto quanto o material que reveste o pé, que seria essa parte de cima do calçado, ele acaba esticando e rompendo aonde ele é colado. Então, tem assim que tudo isso. Que legal, que legal. William, eu queria muito te agradecer, rapaz, pela presença aqui no programa. É a primeira vez que eu converso com alguém que trabalha com concertos de sapatos. Confesso para você que muita coisa eu não sabia, aprendi muito, queria muito te agradecer. E pedi também para que você, nesse momento, fizesse aqui as suas considerações finais em relação a todo esse riquíssimo papo que a gente teve oportunidade de conversar. É, assim, primeiramente, agradecer a Deus, né? Que hoje, hoje sempre, sempre vai estar por nós, né? Sim. Isso é uma coisa que todo ser humano tem que levar para a vida. Agradecer aos amigos meus que hoje, não vou citar nomes, tá? Que me ajudaram na minha caminhada até aqui. Tanto quanto fora do meu trabalho, quanto dentro do meu trabalho. Próximo ou longe de mim, que também não foi só amigos próximos, foram longe também que me ajudaram. Agradecer a você pela oportunidade de estar tendo esse momento comigo aqui. Dando espaço para eu poder mostrar um pouco do meu trabalho. E tirar as dúvidas de muitas pessoas que hoje estão assistindo, né? Então, é isso. É basicamente isso. Que legal, William. Mais uma vez, muito agradecido. Saúde e paz. Prosperidade na vida pessoal, profissional. Deus abençoe sempre. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri